Olá, class! Eu sou a professora Aline e hoje nós iremos estudar sobre feelings, que são sentimentos. Esta sou eu sentindo quatro coisas diferentes, certo? Nesta imagem eu estou apaixonada, nesta eu estou triste, nesta outra eu estou feliz e aqui eu estou zangada, certo? Vamos ver alguns sentimentos? Eu fiz a divisão dos sentimentos em dois tipos. O primeiro é happy feelings. Através desta imagem aqui, vocês conseguem identificar quais são estes tipos de sentimento? É isso aí, são sentimentos felizes. O primeiro, eu vou pedir que vocês vão repetindo aí em casa, é excited. Excited. É excitado, animado, certo? Quando você está com muita vontade de fazer algo, de ver algo. O segundo é good. Repitam aí, good. A tradução é bem, certo? Por exemplo, eu posso dizer I'm good. Eu estou bem. Good tem outras traduções também, como bom ou boa. Mas relacionado a sentimento, o melhor é que você traduza como bem. E o terceiro, happy feeling, como já fala lá no tipo de sentimento, né? Nós temos aqui, feliz. Pronunciem aí em casa, happy. Happy é feliz. Are you happy? Vocês estão felizes? O segundo tipo de sentimento são os unhappy feelings. Unhappy feelings. São os sentimentos infelizes, né? Os sentimentos ruins. Vamos ver. Alguém sabe qual é a tradução de angry? Repitam aí. Angry. É zangado. Zangado. Lembrando, os sentimentos em inglês, eles são utilizados apenas em um formato. Tanto para o feminino, quanto para o masculino. Tá bom? Então, eu posso dizer que she is angry, ela está zangada, ou he is angry, ele está zangado. Certo? A palavra em inglês é a mesma. Não tem a modificação que em português tem de feminino e masculino. Bored. Repitam. Bored. É entediado. Entediado. Como quando a gente não tem nada o que fazer. Fica lá com a cara para cima, como dizem, né? A gente está entediado. Frustrated. Esse nome é um pouquinho mais complicado de pronunciar por conta dos R's, né? Mas vamos tentar. Frustrated. Frustrated. É frustrado. Frustrado. Quando você espera demais algo e esse algo não dá certo. Então, você termina frustrado. Hurt. Repitam. Hurt. É machucado. Sad. Vocês já viram essa palavra? Sad. É triste. Sorry. Imagino que vocês já tenham visto a palavra sorry, mas não funcionando como um sentimento, né? Que é quando a gente está pedindo desculpas. Mas e como sentimento? Qual seria a tradução de sorry? Seria desgostoso. Certo? Quando você está chateado com algo. Eu posso dizer I'm sorry. Eu estou desgostoso. Eu estou chateado. Tired. Vocês estão repetindo, né? Tired. Imagine, no final do dia, no final do dia que você trabalhou muito, você estudou muito, você correu muito. Como é que você está se sentindo? Tired. Tired é cansado. E por último, nós temos o worried. Repitam aí, worried. O worried é preocupado. Preocupado. É isso aí, pessoal. Treinem o vocabulário. E see you next class. Bye. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti